Salve, olidinzão! Ah, mais pontual que eu não existe, né, olidinzão? E aí, tudo certo? Ah, fui obrigado a tomar um banho, cara, tá um forno. Cara, tá muito calor aqui hoje. Ah, fui tomar um banho, cara, tá complicado. Tava me aguentando, mas... Compartilhar aqui. Bora jogar um joguinho clássico remasterizado, não, né? Um remake agora, né? Pior é que eu nem joguei a versão original. Vou conferir a versão remake sem conhecer o original, na verdade. Já jogou esse jogo aí? Parece ser um baita jogo em... Eu acho até que eu consegui jogar o começo desse jogo e eu joguei sim. Eu acho que ele tava no Game Pass há um tempo atrás. Beleza. Beleza. Já compartilhei aqui. Santana, pode me prestar o carro pra eu mostrar pra Morena? Tô louco. Eu vou vender meu carro, hein? Vou vender comprar. Um carro com baixa quilometragem. O carro já tá com 9 anos de idade e tá com 38 mil quilômetros rodados, hein? Oportunidade única. ão da Câmara. Ciformul naturais. O carro na Pessoa. Eu posso vender a carta e fazer tudo ir pra você ter permissão com um doente conosco, porque eu vou dar isso aqui. Tem significa que tá pensando o carro? Dizendo que tá começando a minhaёр dentro mantener uma peça em... Coup passa elevated. Ah, tá? Eu vou fazer diferença para todos. Esses trabalhos que eu compartilhei no Instagram. Olha o chat aqui. Hoje voltou para a aula mais... voltou da aula mais cedo, líderzão? Fiquei que tua aula ia até quase seis horas, pô. Ou tu tá assistindo a minha live de dentro da escola? Aí é brincadeira, né? Um absurdo que vai fazendo isso aí. Aí eu vou ter que descobrir onde é que tu estuda e vou falar pro professor, velho. Falar pro diretor da escola aí que tem gente assistindo live de dentro da aula, velho. Brincadeira, mano. É brincadeira, mano. Ah, tu falou que tava ficando mesmo... Eu tô achando que tu tinha trabalho pra apresentar hoje, cara. E tu meteu aquela gripe. Tá ligado aquele trabalho que tu não consegue fazer, deixa pra última hora e não dá tempo. E tu fala... Caramba. Vou ter que... Vou ter que... Vou ter que arrumar uma gripe, velho. Tui! 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 Já tá travando a minha live, eu não. Tadei, buenas. Não, tranquilo, tá brincando. Às vezes não dá mesmo, né? Ih, esqueci do meu copo do chá. Vou lá pegar só o meu copo pra tomar o chazinho. Não, tranquilo, tá brincando. Não, tranquilo, tá brincando. Não, tranquilo, tá brincando. Na verdade, eu devo ter jogado o início. Na época que tava... Acho que ele tá no Game Pass ainda. Jogado... Mais muito pouquinho desse jogo. Vai sair pro... Pra terminar ele, né? Porque pelo que eu ouvi, É um jogo muito... Jogo que algumas pessoas terminam em 3 horas. Aqui, Hall. É... Hall, Long to Beat. Brothers Days of Truth É, 3, 4 horas 3 horas e meia 4 horas, bora pra cima deles então Rapaziada Rapaziada A galera que tá revoltada com o Esquadrão Suicida Eu vi que tem uma galera que tá revoltada com o Esquadrão Suicida Caraca, dá pra mexer os dois ao mesmo tempo? Modo Qualidade Modo Qualidade Bora Certo, com o som aí É, então tiveram vários aí que ficaram putos Mas é que Batman não é minha praia nunca Já tentei já Algumas vezes E eu não sou um Porque depois de um tempo tu fica doente Fica mal Eu só jogo o jogo que eu curto mesmo E eu tento né Mesmo eu não gostando do Batman eu tento algumas vezes Mas nunca Nunca dá certo Ah, eu não tenho dúvida que é um jogo bom É que não é o meu gosto, eu acho Já tentei várias vezes Já tentei várias vezes Mas vamos ver De repente um dia desse eu testo de novo E aí 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 GTA 5 Dá pra fazer assim Quando eu tiver Próximo de sair o 6 Eu não terminei a campanha até hoje GTA é o tipo de jogo que eu ligo só pra Fazer algum cheat lá Ativar algum cheat code E sair destruindo Dá uma olhada em volta primeiro Cara Legal esse lance de tu controlar os dois Cada um com o analógico Mas o GTA Esse lance do GTA 5 Pode ser que eu faça sim É que nem eu tô fazendo com o Agora com o Dragon's Dogma Dá pra botar o pequenininho aqui atrás E o grande na frente Dá Oh, dá Eu inverti 6 não saiu ainda não 6 é só 2025 Ou 26 Eu acho Tem um caminho longo pela frente ainda Eu tava mexendo um só Só um tava fazendo força Canais Vou botar aqui Eu tô andando Eu tô e Deu um tempo Ahn, essa que era a conquista de pausa na vim Pô, será que o cara espera aí? Vamos ver um pouquinho Não dá mais pra voltar agora? Tá Agora que eu vi que o botão Não dá mais pra voltar agora? Aqui não sobe então? Ah, é lá em cima Caraca, eu já tô olhando pra um e mexendo no outro Não dá mais pra procurar Ah! Há, ela? Jés como Deus! Ei! Ah, fiz it! Jabá? Fihá? Agora eu entendi porque que não tem subtítulos em português desatraduzir, né? O que é que é que é que é que é? Amarai, Fikabu, Ladafi, Taleb, Omaro, Kolosabe, Kitti, Ontolade, Miyaki, Abadei. Naya, Taliro. Aqui, oi. Yada, tia. Mari. Rô, mai. Tá, ia, Shumabiaba. Umabeaba. Dá uma olhada em volta, né? Rô, mai. Rô, mai. Wale paya, Yada? Mb... Wale paya, Yada? Uuuah. Uuuah. Aba. Nadia da. Cum... Cum... O cara sofrendo e eu olhando em volta aqui Brincadeira, mano É brincadeira Tá, bora Tá, não preciso mais levar essa máquina Tem um espantário ali, não dá pra ir lá mesmo Tem nenhuma porta aqui, só pra ter certeza É, não tem nada, não dá pra ir lá no espantalho Então é só um espantalho mesmo Eu não sei se nesse jogo tem esquema de conquista Que seja perdível Ué Acho que não era pra eu ter caído aqui não Pô, e tinha um cara ali E agora o que que era aquele cara lá em cima Que eu me joguei pra baixo Tô achando que eu perdi uma boa parte da história ali Tá, dá pra subir ali Volta, volta Ah, eu achei que dava pra entrar ali Não dá não É aqui mesmo Ah, tá Ah, tá Ah, tá Pela paturia Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Tudo pra garantir Tudo pra garantir Ah, ah Atta! Atta! Tinha uma conquista aqui, eu acho. Eu acho que tinha uma conquista nesses bichos, tinha uma coisa dos pássaros aqui. Você reuniu os dois pombinhos. Tinha um botão para girar a câmera. 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 Tem alguma coisa nesse poço aqui? Tem alguma coisa? Ah, eu não sabia que eu poderia interagir os dois juntos, aqui não dá, só lá mesmo. Atta! 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 Ao Atta! Atta! Pega para brincar de bobinho Vamos ver se tem conquista para isso, eu acho que não né, também não dá para perder muito tempo ali, mas acho que não tem não, opa joga bola que alguém não possa, eu acho que o moleque é o mais pertinho de todos, ele que vai fazer isso, o moleque é o mais pertinho de todos, eu acho que o moleque é o mais pertinho, então vamos ver se faz-lhe mas acho que não é verdade, mas também não importa, eu acho que é o mais pertinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá pra fechar? Tchau, uma conquista aqui. Deixa eu ver como é que é o esquema aqui. Será que é isso? Tchau, tchau. Não são os dois, então. E como eu falar com o cara, é só pra tocar ali, mesmo. Dá pra pescar mesmo? Dá pra ir lá por cima. Dá pra ir lá por cima. Dá pra ir por aqui também. Vamos ver se tem alguma coisa lá pra cima. Será que dá pra fazer alguma coisa com esse cara ali, cara? Tem nada a princípio aqui. Tem nada a princípio aqui. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Ah tá O cara achando que ia ser brincadeira Agora a gente já sabe que não é brincadeira O cara corre mais, será? E morreu Morreu Ai, cara O Fê não atrasa Ah, é só subir na parada Eu tô viajando Tô viajando É só subir na parada E aí, CC, beleza? É massa, né? Eu não zerei o primeiro Aí pra mim tá sendo tudo novidade Eu acho que o outro cara que corre mais Ah, não deu tempo Vou olhar bem ali pra criar uma estratégia E aí, o que tem jogada aí? Qual que é a nova? Vai dar tempo Ah, deu Ai Quase 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 O Cuarjo já dá... Pois é, ontem... Eu tava falando aí... Ontem o Fernandão apareceu, mas... Era o Olíden, ele tava falando... Cadê o CXC e o Fernandão? Daí eu falei, ainda vou... Vamos ver se ele não tá jogando alguma coisa. Parece que aqui não tem uma distância muito boa, não. É... Aí... Aí... Par aí... Tá, 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 tá. Bum! Roja, trafeteira. E aí, Fernandão? Nossa! Quase que deu um, hein? Vissei um jogo de celular bom pra caramba. E deve ter pra console. Qual que é o jogo? Pois é, só falta você ensinar uma cantada. Já tem a minha cantada, já tem a do Fernandão ali. Marcão já meteu um negócio mais sério ali e tal. Só falta o CXC. A minha cantada é a cantada do Pai Mecânico, né? Só que o problema é que o Liden não tentou ainda. O Lidenzão tem que tentar as cantadas. Senão o cara não vai saber se está sendo eficiente. Qual que é o temperamento da Morena. Vê se a Morena gosta de piada. É a melhor maneira de brincar. É a melhor maneira de brincar. O que é isso? Tem nada aqui? Kingdom. Ah, eu acho que tem pra PC. Não tem pra... Tem uma galera jogando isso aí. Ah, não, acho que tem pra console sim. Deixa eu ver. Eu acho que quem joga isso aí é o Lucas Sandalias. Mas eu já ouvi falar nesse nome sim. Ah, tem. Ah, eu acho que tava no Game Pass isso aqui. Eu acho que tava no Game Pass. É bom então o jogo? Como é que é esse jogo ali? Caraca, eu tô confundindo os dois aqui. Eu lembro desse jogo ali. Agora eu não lembro se tava no Game Pass, que que tava rolando. Mas eu não joguei não. Percebou? Essa cantada é boa, hein? Essa cantada é boa. Essa cantada do CGC é muito boa, velho. Tá bonito o jogo, né, Fernandão? Eu lembro um pouquinho do original, mas cara, esse aqui... Lembro um pouquinho aquele Bramble. Até deu vontade de jogar o Bramble também. Enfim, o Bramble é nessa pegada sim. Eu acho que, se eu não me engano, é com a Unreal Engine 5 esse aqui. Tentei vocês dois pra refletir. Quer ver como o molequim vai soltar? Vista no jogo que tu começa e não consegue mais parar. É tipo o reino, você vai fortalecendo o seu reino e depois vai pra outra ele e faz a mesma coisa. Eu vou dar uma olhada. Eu já tinha visto bastante gente elogiar ele, mas ele parecia ser um jogo simplesão assim. Agora tu falando eu já acredito, porque tu tem um gosto massa de jogo, né? Eu sei que tu não ia gostar qualquer coisa. Já jogou esse jogo aí, Fernandão? Tem uma ponte. Ah, não entendi. Ah, vamos ver as conquistas, né? De repente tem a ver com conquista. Você fez os coelhos se comportarem bem? O seu irmão menor como é que faz? A família tem. Ó, eu acho que é conquista mesmo. Já tem. Colocou a trompa gigante. Ó, vinha dos dois pombinhos ali, por isso que eu achei que era um molequinho ia soltar. O molequinho sempre faz as paradas erradas. Será que eu tenho que botar um desses pra correr ali? Daí a ponte fica... Tem um cara lá em cima. Mostra o mapa pro cara aí. Vai lá. Caraca, esqueceu a boca cantada, os tempos estão mudados. Soltou, agora o passarinho morre de fome. E ele aí? Beleza. Não sei... Foi lançado pra Playstation. Ah... O Oliden tá com dificuldade de chegar na Morena aí. A gente tá tentando ensinar umas cantadas aí pra ele. Como a Eliane é mulher, então ela já sabe a parada certinha. Então já vai passar já a parada certinha que o Oliden precisa fazer. Já que a nossa cantada do pai mecânico... Nem a cantada do pai mecânico. Nem essa do Oliden aí. Oliden não, do... CXC. A conquista é fazer os coelhos se comportarem, mas como é que eu vou fazer eles se comportarem? Vamos fazer um churrasco deles aqui? Ah... Ah... Acho que eu já sei o que é. Será que é isso, velho? Será que o bicho vai ficar preto? Que desgraça, velho. Que loucura, velho. Que loucura, velho. Dá pra levar o... Ah, mas tem uma conquista aqui, que eu não sei qual que é, que parece ser um coelho também, quer ver? Tá bem próximo ali. Ó, toda a família tem. Ah, mas não é um coelho. Deve ser lá com os... com as ovelhas. Será que eu consigo... Será que eu consigo colocar a ovelha lá naquele queimadão também? Vamos ver. Vamos ver se tem a ver com isso. Eu acho que é isso mesmo. É. Não, ovelha é negra. É. Esse aqui já deve ter passado. Mostra o irmão pequeno como é que se faz. Eu não vi onde é que era isso aqui. Já deve ter passado. Pergunta para a Morena se não saiu o tempo. Vamos. Vamos embora se eu ouvi a resposta. Ah, mas a cantada da graxinha é legal, velho. Meu pai é mecânico. Eu falei, se o pai for mecânico, ferrou, né? Acabou a cantada. Se ela disser que não, por quê? Aí tu fala, porque tu é uma graxinha. Nunca funcionou comigo, mas... Pode funcionar com alguém, né? Caramba, agora eu me perdi. Olha o cachorrão lá. Ih, estou escutando uma respiração aqui. É. Na verdade, se ela responder que o pai dela é mecânico, aí tu diz, não, é só para saber mesmo. Vai, pô. Ih, tem uma respiração aqui. Tá brincando que tem que enfrentar bicho aí nesse jogo. O líder vai ter que gastar a grana com o cachorro quente, né? Comprar um açaí. O menino lindo. O menino lindo. O menino lindo. Ah, esse cara tá de onda. O tamanho daquela panela ali entrega. Tamanho da panela dele entrega, hein? Ou será que eu tô sendo preconceituoso com ele? Quem vê, cara, não vê que horas são? Tô desconfiado do gigante ali. A panela dele tá muito grande. Nossa O cara é gente boa Santanão Santanão é preconceituoso Até a do Laca A do Laca eu não conheço Eu sou que nem o Como é que é o nome dele? O céu beat lá Asexual Santanão só quer saber de uma coisa Fala aí Eu só quero saber se o Game Pass vai estar pago Caramba Peraí Cês viram a treta do céu beat lá? Peraí Peraí Vamos voltar Vou deixar o cara aí primeiro Primeiro mais velho Vamos lá E tá pros 7 seu novo stream bala, que que é isso? Seu bit bateu na manhã, então, tem a ver com isso aí, pô, parece que ele abriu o jogo lá, deu um rolo do caramba Aliás, tá dando um rolo É, então Acusou ele de vai neymar, mas ele não era vai neymar, pô Aí ele tava meio que provando que não era vai neymar, aí... Aí ficou aquela coisa, como é que o cara é vai neymar se ele não vai neymar? É louco isso aí, né, cara? É por isso que eu digo, cara, quem namorou e casou já tá bem Agora quem não casou... Só se for... opa Só se for as mulheres mais velhas que não tô nessas loucuras aí, nessas... Nessas besteiradas que rola hoje em dia O Oliden agora tá numa outra geração de... Ah, acho que é ele que vai puxar O Olidenzão já é outro esquema, essas cantadinhas de pedreiro não funcionam mais Ah... Ih, caramba, onde é que o moleque fica aí? Agora não tem mais piada de pedreiro, agora é piada de designer Ah, agora eu entendi Ô porra Vai pro canto, vai pro canto Pô, tu não sabe o que que tu tá perdendo Olidenzão Tá melhor que Big Brod E agora, será que eu puxo ele aqui ou não? Ah... Ih, vai ter que arrancar os cogumelos ali agora Ah, Tom Ah, Tom Um monte de coisa Que ele assediou, estuprou, um monte de coisa Ah, não posso falar essas palavras, velho Agora me ferrei já Um monte de coisa O cara tá sem paciência, hein? Ah 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 Eu tô achando que esse cara tá levando nós pra cozinhar em algum lugar diferente, hein? Vamos falar de outra coisa lá na... Na padaria Ah Ah Ah, tá louco, velho? Tinha uma época aí que eu meti umas respostas lá, mas agora não dá mais Eu gostava Ih, ó Ih, caramba Olha aí, ele deu uma cheirada no... Tô falando que vai dar treta Olha aí, ó, deu uma cheiradinha Tinha uma época que eu ficava respondendo no Twitter esses caras aí Hoje em dia, cara... Ih, ó Pediu Pediu pra entrar no buraco Não, peraí, peraí, peraí Vai O cara ficou lá pro outro lado, né? Vamos voltar, vamos voltar Ah, eu tô curioso pra saber o que que tem naquele buraco Ah, é ele E... O buraco tá pra cá, né? Vamos lá Dá uma olhada Ah, agora eu só vejo os caras brigando, mas dá vontade de dar umas respostas ali que... Ué? Ih, agora eu não entendi Ah, tá Aqui foi onde eu caí Ah, tá Ah, então eu não tenho o que fazer Tem que ir lá mesmo A luta do Popó com o Bambam, meu Deus, cara Cara, vou ser bem sério Eu não tava nesse lance de defender um, defender o outro Mas o Bambam dá pro cara ficar indignado com as coisas que ele falava Mas depois da luta, depois do que aconteceu Apareceu os dois juntos ali, velho Aí acabou toda... Toda a empolgação da surra Acabou assim Luta combinada Quer dizer Eu não sei se foi combinado ou se eles se acertaram mesmo ali Tipo, o Bambam meteu o papo ali, disse que era pela luta, pela grana e tal Mas apareceu os dois dando risada, enquanto eu vi uma galera se matando pelos dois ali Eu fiquei meio de cara com isso Mas a surra foi real A surra foi real A surra foi real Foi pra valer Mas tu saber que... Orra, só essa imagem Mas tu saber que tudo que aconteceu antes Pode ter sido uma farsa É meio... Achei meio chato, assim Porque, na verdade, melhor do que a luta foi tudo que rolou antes ali A luta foi só o... Foi só o desfecho, né? É... É... Então... Muito... Aquele lance dele ter ajoelhado e não levantou mais e não colou Porque aquilo ali não foi nocaute, velho Ele tomou... Ele até tomou um socão no... Aqui, ó... Ele anda na água e não mexe Ah, isso aqui, ó... Sabe quem não gosta disso? Balanzoca, rapaziada Balanzoca, ele gosta de rastro E ele tá certo mesmo Não tem rastro, acabou o jogo Pô, mas o jogo tá bonito, hein? O jogo tá bonito, rapaziada São só pequenos... Uns detalhes tão pequenos de nós dois, hein? Estão faltando Ah, o cara não passa, mas o gurizinho passa Seis milhões A luta lembrou a do blusão e pai solteiro Não vi essa luta Esse blusão é aquele cara... Um porcão, né? Que fica gravando uns vídeos bem escrutos É esse, né? Dá pra deixar aberto isso aqui? Ai, não tranca Será que dá pra ir os dois? Mais uma vista... Nossa, eu não lembro, acho que teve um vídeo... Eu não sei se ele comeu um rato, velho Ou se ele comeu lixo Isso aí eu tô falando de um vídeo de 2012, tá? Por aí Mais ou menos 2012, velho Eu olhei aquilo ali, velho Ah! Acho que eu lembrei o que que era Ele tava com um rato Brincando com um rato Eu acho que o rato se jogou, se matou Mas tem uns vídeos bem nojentão dele Mas faz... Já faz mais de dez anos que eu não vejo Dez anos que eu não vejo vídeo dele Mas eu sei das três Eu soube que... Ah, ele fez filme pornô Fez um monte de coisa Fez filme pornô, né? Eu não sei se ele fez filme pornô Ou se tem um vídeo dele aí Bem escrotão mesmo Alguma coisa assim Sortei o outro botão Ele comeu alguma coisa, velho Esse blusão Mas tem um vídeo de um rato se matando Que é dele também É não, essas tretas eu sei tudo Porque no Twitter aparece tudo, né, cara? Twitter é um... Terra de ninguém Mas eu acho que ele já foi um cara engraçado Hoje já não deve ser mais, né? Eu não sei se ele tem problema mesmo Pra fazer o que ele faz O cara tem que ter uns... Problemas mesmo Não falo nem de doença Mas usar droga, eu não sei, cara Caramba, o que que eu tô fazendo aqui, velho? Caramba, o que que eu tô fazendo aqui, velho? De vez em quando o cérebro dá uma bugada e... Eu me perco aqui Eu... Eu acho que eu tô controlando um e tô controlando o outro É, primeiro vamos ver onde é que é pra botar isso ali Eu... Eu achei a solução, mas eu não sei do que que é a solução É a solução de alguma coisa Ah, tá Tem que trancar a roldana Essa engrenagem aqui E aí vai travar o lance Vai travar isso ali, ó Essa câmera girando aqui que tá... Ó, vai travar isso aqui, ó Aí eu vou poder passar por ali Ó, eu controlando os caras diferentes aqui Eu acompanho ele em todas as... Meio Deus... Aí é louco Aí o CXC já entregou um pouquinho das preferências Eu acho que eu seguia... Eu seguia não, eu assisti os vídeos dele no YouTube Mas agora eu acho que ele não deve conseguir ter mais os vídeos no YouTube, né? Agora tá mais... O YouTube tá restrito Mas os vídeos que tinham dele antigamente era coisa engraçada, velho Eram coisas engraçadas Hoje... Deve tá tão engraçado Eu lembro de assistir os vídeos dele e dar risada Mas sabendo das coisas que ele andou fazendo aí... Já não é o tipo de conteúdo que eu iria consumir, não Não tem como... Se ele consegue postar as paradas no Tik Tok e eu não consigo só por falar pau do pau hoje... É esse tipo de coisa que não dá pra entender Como que esse cara consegue... E o... Até discurso de ódio botaram lá Que eu tava... Discurso de ódio Pra eu falar pau do pau hoje Se bem que, na real, se ele já tem o público, é de boa, né? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte... Quando tu posta alguma coisa muito... É... Como é que chama? É ofensivo... É ofensivo, sim... É uma coisa muito ofensiva O que que vai acontecer? Qual que é o problema disso? Tu não aparece no... No feed lá da página principal, como um post Que é o tal do front page Só que assim... Esse cara, ele não precisa de front page, né? Ele já tem o público dele Então ele só posta um monte de merda Ninguém vai fazer nada E é isso aí Isso aqui eu não entendi Não sei o que eu fiz aqui É isso aí E agora? Esse aqui eu não entendi, rapaziada E agora? Esse aqui eu não entendi, rapaziada Tô vendo nada se mexendo 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 Eu não entendi, né? Eu não entendi, né? Vou girar para o outro lado, então. Não, eu não boto palmas para a luz louca dançar. Você acompanha esse tipo de atitude. É. É foda. É foda. Eu não sei como é que esse cara tem muita grana hoje, mas ele tinha muitos views, cara. Porque ele é da época que o YouTube, tu fazia qualquer coisa ali. Qualquer coisa. Ele tinha muitos views, cara. Só que era realmente, era coisa engraçada. Ah, só dá para girar num... Ah! 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 O que é isso? A timidez é uma fraqueza, como assim? Como assim, Olidenzão? Eu falei, Olidenzão, pra ter uma ideia, pra ter uma ideia, eu sou um cara tímido. E, antes de começar a fazer live, eu era extremamente introvertido. Eu não sei se é fraqueza, é só um estilo. É só uma característica. Mas dá pra mudar, um pouco. Só tu vê, pô. Até eu tava falando outro dia na live. Quando eu... A minha primeira live, cara. Eu fiquei tão assim, ó. Tão em choque, quando eu liguei a câmera, que eu... Eu não sabia nem o que falar, velho. Infelizmente, eu não tenho registro da minha primeira live, mas... Vocês verem... Era eu jogando só, eu não falava nada. Dessa vez, não tem corda. A primeira live era eu... Era eu jogando sem falar nada. Aí, depois de um tempo... Depois de um tempo, eu pensei, cara, eu não vou ficar quieto, né? Tenho que falar alguma coisa, senão... Senão, como é que a galera vai ficar? Pô, um cara quieto jogando. Aí, eu comecei o lance de... Tentar comentar o que eu tava fazendo. Comentar o jogo. Aí, eu fui me acostumando. Aí, foi aparecendo um, outro e tal. Isso eu já tô falando na época da Twitch ainda, né? E assim, ó. Eu só sou mais tímido, introvertido... Em ambientes que eu não conheço ninguém. Aí, quando começam a aparecer algumas pessoas, Eu já me solto mais. Introversão é estilo? Não, não é não, cara. Introversão é uma característica da pessoa também. Não é... A pessoa não pensa... Ah, a partir de hoje, eu vou ser introvertido. A pessoa é assim, pô. Mas dá pra mudar. Timidez, mesma coisa. Tem uns lances de... O curso de... Falar em público. Pois é. O cara sempre vai ser tímido. Mas dá pra... Pra diminuir. Mas eu era muito pior, velho. Se vocês conhecessem o Santanão, lá de... Doze anos... Eu tinha... Eu sempre tive amigo, assim. Amigo pra caramba. E eu sempre fui engraçado. Mas até eu... Enquanto eu não conheço a pessoa, velho. Que eu não ganho confiança... Eu era quieto na minha. Os caras achavam que eu era mala. Mal-humorado. Hoje em dia, iriam me confundir até com esses caras aí. Que entram nas escolas e fazem um monte de merda. Mas não é estilo de vida, não. Quem decide ser extrovertido e ser introvertido... É da pessoa mesmo. Tem isso também, mas não é só isso, não. Tem isso também, mas não é só isso, não. Porque eu vou em festas. Mas não é em qualquer uma. Eu vou nas que eu tô afim. Agora tem pessoas que vão até nas que não estão afim. Pessoas que gostam de ser o centro nos lugares. Nas festas. Tem outras que já não gostam. Tá começando a ficar complexo o negócio aqui. Mas acho que a introversão vai muito além disso aí. Não é só isso aí, não. Gostou só isso aí, era fácil. Caramba, agora eu não entendi. Tem uma corda aqui. Ah, não, não é corda não. Eu achei que dava pra pular ali. Então o negócio é aqui mesmo. E aí Tchau, tchau. Daí o que eu tô querendo te dizer com isso? O que eu tô querendo falar pra ti é que tem solução. Se eu tô aqui fazendo live hoje é porque tem solução. E fazer live melhorou até... Não é só, ah, porque eu tô numa câmera, eu tô longe. Ah, presencialmente seria diferente. Nada? Pra mim melhorou até em qualquer coisa. Não tem mais problema agora de... Falar em público, aparecer. Eu só tenho um problema sério que é... Eu só tenho um problema sério que é não... Gostar de estar em lugar muito movimentado. Mas é uma parada pessoal daí. Aí sim é pessoal. Não gosto de aglomerações. Mas é uma coisa pessoal minha. Não tem a ver com introversão e nem... Intimidez. É que eu não gosto mesmo. Mas sabe o que que é o estranho? É que antes eu ia muito, cara. Showzão, assim. Fui no show do Sepultura. Fui no show do Aikon. Mas parada... Bastante gente, assim. Mas hoje... Porra... Hoje pra me fazer ir num lugar com muita gente, cara. Tem que ser um show... Vamos ver. Eu pulo isso aí? Pensa o lado bom, tímido, que tem seu charme. É, tem isso também. Isso aí ali, ele falou uma coisa que é verdade. Muitas pessoas que eu conheci falavam disso. É, isso aí já é uma coisa que não iria acontecer comigo. Ficar branco e nem ficar vermelho. Mas, né? Posso fazer nada, né? Porque eu... Nasci com umas características diferenciadas. E agora? Ah... 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 Caraca, vocês não tem noção de como esse jogo aqui tá fazendo eu me... E eu saí da zona de conforto, porque se tem uma coisa que eu não consigo fazer é duas coisas ao mesmo tempo cara. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. É, se ela gostar de bad boy aí ferrou. E se tu tentar ser um bad boy tu não vai conseguir porque o cara querer fingir ser uma coisa que não é. Acho que vai estar fechado. Opa! E quer ser bad boy? É tipo o cara fodão da escola, que todo mundo tem medo, que é bom em tudo. Não é só de ser mal, mas as vezes o cara que é bad boy é o cara que é o mais falado na escola lá aqui. E também não quer dizer necessariamente que é um brigão, mas é um cara que é muito falado na escola né. O negócio aqui. Dá pra ir ali? O Oliden, pelo que ele falou, ele é falado na escola, mas é falado por causa das roupas que ele usa, mas ele não descreveu direito o que são essas roupas que ele usa. ele falou que falou do moletom dele, mas eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Aí eu perguntei se ele era metaleiro, ele falou que não. Aí eu não entendi bem. Vamos ver o que que vem. Tá boa, tá boa a live aí pra vocês rapazes? Agora que eu vi que eu não sei se foi porque acabou a bateria, tá com a bateria acabando ali. Tá travando aí pra vocês a live ou não? Tô falando tanto no, tô falando tanto desse negócio aí da morena do Oliden que eu esqueci de olhar ali o esquema da transmissão. de onde que eu vim mesmo? A dali. E lá, né? De lá, né? O que é isso? 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 É fácil, eu que estou vacilando. É, pô. Acho que é uma boa também. De repente, a Morena é uma Morena Gamer e tu está perdendo a oportunidade, cara. E olha, tem uma chance de ela curtir um Roblox ainda. Mas não fala do Roblox ainda Porque existe um certo preconceito Com o Roblox Pode ser Que eles associem Roblox A coisa infantil É o normal Então Não fala de Roblox ainda Vai testando Deixo o Roblox Por último Será que dá pra ir lá na alavanca? Se for esse tipo Que você procura Nossa, e agora? Ele sobe aqui? Ah, já sei Vou trancar ele lá É isso mesmo? Será? A câmera não tá me ajudando muito Matou A morena do olho tem entre 10 e 40 anos Tipo isso Cara, como é que eu vou sair Dali de dentro Ah, eu consigo sair Ah, se ferrou Trouxa Acho que ele vai quebrar a parada Oh, na boa Dá pra eu ir lá Não adianta resmungar não Deixa eu ver aqui O Roblox é um príncipe O Roblox é um príncipe E a parceria E a parceria tá dando bom pra ti Então Agora tá rolando as paradas dos membros Agora tem que ver no final do mês Como é que vai ficar A parte dos views Eu tô agora O membro que eu tenho no canal É o meu irmão Na verdade o meu irmão Ele foi o primeiro a se tornar Sub na época do Twitch Da Twitch E foi o primeiro a se tornar membro no YouTube Ixi Ixi, agora? Ah, tá Mas vamos lá Com o tempo Eu tô gostando que agora Eu tô conseguindo bastante inscrito, cara Esses últimos dias aí A dificuldade que eu tinha Pra eu conseguir inscrito Meio que Meio que passou, cara Agora Agora eu tô conseguindo Um número bom de inscritos por dia E agora eu vou ter que ir pra cima da Dos mil inscritos Que é quando tu consegue ganhar Receita com anúncio E aí tu libera a receita com anúncio Essa receita com anúncio É só nos mil inscritos Mas tá legal Tô bem motivado Provavelmente eu vou conseguir comprar o PC Já nos Nos próximos Meio No próximo mês Ou nos próximos dias Não sei Tem uma galera aí Que tá Principalmente na família A galera Tá confiando bastante No que eu tô fazendo É, então A ideia, rapaziada Primeiro eu vou esperar Entrar uma galera boa Mas eu quero Eu pretendo começar a sortear a chave Nossa Eu pretendo Eu pretendo sortear a chave de jogos pra galera Mas eu primeiro vou esperar Mesma coisa Primeiro eu vou esperar Ter uma galera massa Pra poder sortear Não vou Não vou Fazer assim com pouco Principalmente se vocês tiverem Ué, por que Que não caiu Ah Entendi, entendi Tem que botar a corrente lá E acho que tem que ser o grandão, hein O gurizinho não consegue, eu acho Será que ele é cego? Ele não é cego não, hein Pisa Caraca Isso aqui é muito Pisa Pisa Pisa, maldito Salve, Max E aí que vamos ter que desativar o adblock É verdade, cara Piora que é verdade Eu nem sei como é que funcionam os anúncios no YouTube Eu sei que na Twitch Ó, tem uma parada azul ali Na Twitch eu achava muito ruim, cara Era muita propaganda Tipo, 5 minutos de propaganda Tipo, 5 minutos de propaganda 3 minutos A cada 45 minutos Não, tranquilo Não, tranquilo Na verdade, o importante é estar por aí Membro é outros 500 Vou tentar virar membro O importante é o que eu sempre falo O importante é estar aí Os views também são bem importantes Membro é uma parada a mais Tanto que não precisa nem ser membro Para assistir as paradas Pagar o imposto de renda Tá louco E eu tô achando que o jogo já acabou, rapaziada Eu tô ganhando 100 reais para cortar o cabelo É foda, velho Por isso que eu falo Lance do membro Eu botei preço baixo Preço médio E preço alto Sendo que Eu até tenho que ajeitar lá Porque na verdade O lance do sorteio Eu tenho que jogar para Para todo mundo que for membro E não só o que pagar mais caro Não faz sentido O lance de pagar Tipo, 2,99 é o mínimo, né Aí o cara que pagar o Qual que é o resto? Acho que é 7 7,99 14,99 O cara que paga os outros dois É só para ajudar mesmo Porque não vai fazer diferença Acho que eu tenho que fazer mais nesse sentido Carai Acho que não acabou, não Agora que está começando Ainda vai ter chão para o levantes? Sim, sim Eu acho que os views são muito mais importantes Para você curtir Ah, esses caras não vão me atacar de jeito nenhum com fogo É isso? Ah, o gurizinho tem que estar junto Tinha uma parada aqui Bota fogo em tudo Não sabia que tinha essa parte de noite no jogo não Estou aqui, seus pilantras Caraca, ficou pesado o negócio aqui. Não era um jogo de criança? Entendendo. Agora as pessoas já estão... Os caras já estão tudo enforcados aqui agora. O que eu perdi aqui nessa história? O que eu perdi aqui nessa história? É loteria, sempre vai ser loteria. Vai depender do dia, vai depender do horário que eu postar, se vai ter alguém postando junto. O Farming Simulator é o que tem menor taxa de impressão. De todos os vídeos que eu faço é o piorzinho, mas eu acabo fazendo porque eu gosto. Mas de todos os que eu estou fazendo é o pior que tem. Agora o Tracing World, o... Como é que é o... O outro lá, o... Dragons Dogma, Dead Island, todos eles têm uma taxa de impressão... Acima tem uns que estão 8%, 10%. Agora o Farming Simulator é... Tem uns vídeos que estão 1%, 2%, no máximo 3%. E a métrica boa... A métrica boa, eles falam que a taxa de impressão boa é acima de 5%. O Farming Simulator é acima de 5%, 10% e 10% e 10% e 10% e 12%. Esses jogos que são muito de nicho, tu tem que ter sorte do vídeo explodir e a galera seguir, curtir. Cadê o guri, ali? Tá chegando a cestinha ali. Ah, o jogo? O vídeo anterior de hoje. Ah, sim. Vai variar, nunca vai ser o mesmo, a não ser que tu tenha uma base boa de pessoas assistindo. Que são o que aparece lá, a métrica dos espectadores recorrentes. O Farming Simulator é um dos que tem menos espectadores recorrentes. Também. O jogo do trem, ele deu um boom no primeiro vídeo lá, que aí é o lance da oportunidade que eu tentei lançar o vídeo bem rápido. O dia que ele lançou no Game Pass, né? Porque o jogo do trem já é um jogo antigo. Só que aí quando eu lancei no... Eu acho que vai ter conquista por isso aí. O dia que lançou no Game Pass, eu... Assim que sair no Game Pass eu já botei um vídeo. E não tem muita gente fazendo conteúdo em português BR desse jogo. Tem uma galera que gosta e não joga porque o jogo não tem localização. Daí o primeiro vídeo foi um lance de oportunidade, deu mais de dois mil views. Eu já sabia que tinha chance de estourar por causa disso. Aí o segundo vídeo já é mais ou menos a base dos jogadores. No Farming Simulator, no Tracing World, se eu não me engano é 80. São os espectadores recorrentes lá. Para isso lá, está aí. Caramba. Tem que se pendurar, né? Ele se pendurou sozinho Já vi retirar like, inscrição, mas visualização pra mim é novidade Não, mas quando tu diz... Mas como tu diz perder duas visualizações, isso que eu não entendi Tipo, tu olhou uma hora, tava com... Quando tu fala aí... Aí ferrou Quando tu fala isso, é porque tu olhou, por exemplo, tava 20 Aí depois tu olhou de novo, tava 18 E agora? Não dá pra subir aqui no meio? É... É... E agora? Esse do meio, ele pega ou não? Pô, eu acho que dá pra subir aqui, não 50 caiu pra 35 no Farm Simulator? Então, deixa eu ver uma coisa aqui Não, não vou ver agora porque senão eu vou perder o... Vou tentar subir aqui Ah, não dá pra subir É que assim, ó... Tem uma parada que acontece Quando eu olho na... Eu tenho ali o YouTube Studio, né? Que é onde eu acompanho as... Peraí... Tá... O YouTube Studio é onde eu acompanho as métricas dos vídeos, né? Muitas vezes no YouTube Studio... Aliás, muitas vezes não, sempre Sempre no YouTube Studio ele tá à frente As visualizações no YouTube Studio sempre estão acima das que vocês veem na página Agora eu não sei se tem a ver com taxa de atualização lá deles Revisão que eles fazem de visualização... Revisão de visualização que eles fazem porque pode ter bot Eu acho que isso tudo conta, mas o YouTube Studio sempre tá acima Muitas vezes eu vejo lá no... Na página no canal lá tá com 20, mas no YouTube Studio já mostra 35, 40... E aí passa um tempo atualizando Foi no antepenúltimo anterior... Deixa eu ver aqui... Tem um... Eu consigo ver o... O histórico, né? Provavelmente se tiver alguma coisa eu já consigo ver aqui E é do Farm Simulator, né? Estúdio... Farming... Tá, o último tá com 40... Penúltimo... 48... Tu falo de São Carlos ou Eliane? Deixa eu ver o que ela escreveu aqui... Hum... Tá... Também nunca tinha visto... Reparei por causa... 50 caiu pra 35... Então... Eu acho que é exatamente o que eu tô falando, ó... Por exemplo... Aquele que eu botei o Recomeço em São Carlos... Quando eu mudei de mapa tá com 56 agora... Deixa eu clicar aqui pra ver quanto que tá lá no canal... Ele tá com 56 aqui no YouTube Studio... 56? Ó... Um tá... Esse tá com 56... E tá... Pra mim aparece nos dois 56... O penúltimo tá com 48... E lá na página quando eu clico... Tá com 48 também... Aí tem um outro lá que é o segundo dia... Eu acho que era lá naquele outro mapa lá... Que eu falei... Peguei um contrato pra cultivar... Tá com 65... E o primeiro vídeo que eu fiz tá com 144... Esses números que eu tenho aqui, ó... O de 144... Ó... Vamos ver... Vou clicar pra ver quanto que tá lá... 144 também... Eu não sei... Ó... Só pra recapitular... O último tá com 40... Tá até na média... Porque diz que tem 30 e poucos recorrentes... Os espectadores recorrentes... Até acho que tá acima... Ó... O último tá com 40... O penúltimo... 48... O antepenúltimo 56... Ah... Tem um no meio aqui, ó... Quarto dia de fazendeiro... 50... Tá... Pessoal... Deixa eu ver se tem uma nenhuma... Tá... Quarto dia... O terceiro dia de fazendeiro... 57... Segundo dia... 65... Primeiro 144... Tem nenhum com 35... Mas é normal dar esses bugs sim... Eu sei disso porque quando eu tô... Às vezes eu... Eu assisto o canal... Quando eu vou ver tá com um número... E no YouTube Studio tá com outro... Normal... O que foi várias vezes foi o penúltimo... Está com 48 agora... O que caiu de 50... O que caiu de 50... O que caiu de 50... Foi o que está com... 56 agora... E ele tava com... Quanto antes? 50... Ah... O que tá com 48... E ele tava com 56 pra ti? Não... Mas enfim... É mais ou menos isso que eu falei... Esse número... Eu não sei porque que varia... Isso aí não... Tem nada explicando ali... Mas o que eu sei... É que o número que aparece pra mim... No YouTube Studio... Não é igual o número... Não é igual o número que... Aparece na página mesmo... É a mesma coisa a live... Por exemplo... Agora... Quando eu olho... Tá com 42 visualizações ali né... Aí... Quando acaba... Quando acaba a live... Geralmente cai um monte... Sei lá... Cai pra... Vamos dizer assim... Tiveram umas lives lá... Que eu tava com cento e poucos views... Aí terminou a live... Foi pra 80... Aí... Eu sempre estranhava né... Falei... Ah... Beleza... Só que eu acabei me acostumando... Porque ele fica a 80... E daqui a pouco ele aparece 100 de novo... Mas qual que é a explicação... Eu não sei... Nunca... 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 Pesquisei sobre isso... Não sei se alguns views caem na... Pode... Não sei se é o meu view mesmo... Porque eu sempre fico com o celular no chat aqui ó... Vocês olham aqui ó... Eu sempre fico com o chat do lado... Conta como um view... Daí eu não sei se... Eles... Eles tiram... Na live... O view... Que é view próprio né... Que é do próprio... O meu view próprio não deveria contar... Caraca... Pode ter alguma coisa a ver com isso... É... 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 Daí por exemplo... Se eu faço uma live de... Quatro horas... E o view ele conta por hora... Eu acho né... Então... Uma live de quatro horas... Diminui quatro views... Seria a do meu celular... Pode ser isso? Mas eu meio que... Ó o cara... Apagou aqui... Mas eu meio que... Até desencanei... Porque eu... Porque eu entendi que... Os views sempre... Sempre voltam... Ih, eu tenho que ligar a luz... Meu Deus... Ai... É... É nó... Ligar as luzes da casa aqui... Esqueci... Tem ninguém eu acho... Tem que ligar ali... Já tava ligado... Ah... Eu... Eu não lembro... Se foi o... Antepenúltimo... Entendeu que estava com 50... É... Aqui deu uma chuva também... É... Mas esse número... Não sei cara... Não sei... Sinceramente... Eu sei que sempre volta... Eu lembro que tinha uma época que eu pensava... Caraca... Opa... Salve... Um pouquinho... Dino Gamer... Seja bem-vindo mano... Tamo junto... Um pouquinho... Um pouquinho... Dino Gamer... Seja bem-vindo ai... Obrigado pelo Follows... Deve ter algum vídeo no Youtube... Explicando isso ai... É que eu nunca parei pra... Pra olhar... Deve ser uma parada geral mesmo... Não sei... A pesquisa tem que fazer... Por que os... Os views variam... Não... Os views variam não... Por que perdi views... Deve aparecer uma porrada de coisa... Voltou? Não... Acho que assim ainda não vai aparecer... Porque perder views... Pode entender que é... Baixar os views de um vídeo pro outro... Mas depois eu até vou dar uma olhada... Cara lá em baixo... Eu confundi os botões aqui... Levanta ele porra... Levanta ele porra... Levanta ele porra... Levanta ele porra... Preciso de uma faca na real... Preciso de uma faca na real... Não precisa de faca... LAMUT! Levanta ele porra... Ipi... Não falou nada Nossa velho, ah tá Eu achei que eu tinha ficado travado ali agora Eu achei que eu tinha ficado Nossa E agora é pra mim ou eu tenho que entregar pro cara? Ah, tem uma conquista Eu acho que tem uma conquista O cara não quer girar aqui pra mim? Se for o outro É, é pra entregar pro cara hoje Eu acho que tem uma conquista Eu acho que tem uma conquista Nossa, não pisa aí não Peraí É, faz diferença É, o cara não quer mais falar Não é isso Eu acho que tem uma conquista Eu acho que tem uma conquista E agora? E dois inscritos que eu não faço a mínima de quem seja Como assim? E se inscreveram? Tem uns que dá o aviso Tem outros que não dão Acho que eu tenho que passar correndo Aaaaaaah Aaaaaah Acho que hoje só teve esse o Dino mesmo que se inscreveu Eu esqueci de apertar pra pendurar de novo Ah, tem um bicho lá Essa cabra aí vai me incomodar ou não? Não Aaaaaah Aaaaaah Pega-te Temporal takabuloso Ganhei esses Ganhei esses dois inscritos Alguns anos atrás Ah, tu ganhou um inscrito? Caramba Mas tu não bota vídeo Tu não faz nada Nesse teu canal aí Ou Eliane Corta o cano terror Aqui em Floripa Teve uma tempestade Dessa de raiz Mas Foi só no norte da ilha Aqui eu não Percebi nada Aqui só choveu mesmo Não consegui reparar Essa parada do A parada do raiz Aqui em casa Mas meu pai que tava falando Tava chovendo bastante lá Que horror O Thor tá tocando Que horror A minha curiosidade faz coisa Pior é que tem outra cabra lá Não é nada Não era nada E eu fui Eu achei que era só um Achei que era uma cabra que ia fazer alguma coisa Mas tem outra lá já Caraca, eu não morri agora Tá boa Uma live de pesca Ai Soltei sem querer Ah, eu posso fazer um IRL Mostrar a Floripa O complicado é o plano De E 20 gigas Que eu vou ter que fazer De internet Pra não ficar assim Mas dá pra Dá pra fazer sim Tem o Beto Carreiro Aqui também Faz tempo que eu não vou No Beto Carreiro Dá pra fazer Uma IRL Do Beto Carreiro Ah, entendi É porque Eu acho Eu não Na verdade Eu não sei Até hoje Eu não parei pra ver Qualquer diferença Mas É O privado Não listado Se eu não me engano O privado Quem tem o link Consegue Acessar E se inscrever Pelo Pelo link Consegue ver o vídeo Agora O listado Não Não listado Ninguém consegue ver E nem Fazer nada Não aparece pra ninguém Mas se eu não me engano O privado É o O privado É o tipo que Se o cara Recebe o link De algum Por alguma fonte O cara consegue ver o vídeo Inclusive Independente De estar Privado Se eu não me engano É assim que funciona Às vezes a pessoa Viu um vídeo Privado Link Que tá em algum lugar Aí Aí gostou E se inscreveu Só que fazer vídeo Fora Tem esse lance Do Tem esse lance De Ter que ter um plano Muito fodástico E aí Vico O aniversário Da Maria Ela quer ir no Beto Carreiro Aí Salve Então Beto Carreiro Em abril Então Dá pra fazer um Vídeo do Beto Carreiro Em abril Pesca magnética No Beto Carreiro Cara Uma vez Eu fui num Pesque Pag E foi uma decepção Total Fui enganado Tudo Acho que eu já Contei essa história Na live Eu passei o dia inteiro Sem pescar nada E aí Eu descobri Que Nos locais Que eu tava pescando E às vezes Alguém conseguia Pegar algum peixe O cara vinha Jogava uma ração E aí Eu ia bem Onde ele jogava a ração O cara jogava uma ração Daí Eu ia pescar Onde tava a ração Achando Ah Tá aparecendo um monte De peixe ali E agora Eu vou pescar os peixes Só que O sentido Do Aconteceu alguma coisa O sentido da ração É exatamente Alimentar os peixes Pra eles não Serem fisgados mais E eu achava Que tava arrombando Pescando exatamente Onde o cara Jogava a ração Vocês acreditam nisso? Aí teria que ter O link Nem meu marido tem Ah É Aí Não dá pra entender Mesmo Se bobear O CXC O CXC tá quieto Aí E deve ter Se escrito Mas Tu consegue ver No YouTube Estúdio Quem que é Quer dizer Tu consegue ver O nome Tu não consegue Saber quem que é Mas tem um nome Lá Ah Então abriu Vai ter Beto carneiro World Esses bichos vão me atacar Será? Eles estão com um cara Que come carne Esse bicho aí São carnívoros Ou aí pra saber Não Tchau 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 Ah, já sei Deixa eu ver aqui Tem uma conquista aqui Você faz a cabeça de alguém girar demais Ih, já foi, hein Era lá na ovelha Quando vier um tiozão Apple Tinha alguma coisa pra fazer lá na ovelha Ó, aqui eu consigo girar Tem que pesquisar depois O que que é? Fala baixo, Neng E aí, JP Fala baixo, Neng O tiozão quando quer ver nome de uma mulher já vai seguindo Verdade Ainda mais no YouTube É verdade Verdade Tem um trilho, eu não consigo ir com os dois juntos Mishumaru, Mishumarai É o Brothers É um jogo que é um jogo antigo Mas agora ele tem a versão remake, né Uma coisa aí é tu que vai me ajudar Tu que já terminou o jogo, né Deu a deixa, agora Nossa Peraí, ele quer que eu jogue de volta pra ele? Ah, tá aqui O CXC já é o meu guia turístico do jogo agora Ué Não dá pra ir Pega, Mishumarai Pega, Mishumarai Pega, Mishumarai Mas é os caras que não manjam como é que funciona, né O YouTube O CXC tem uma teoria boa mesmo Essa teoria do tiozão Tiozão que não entende Como é que funciona Ele acha que se adicionar no YouTube É que nem adicionar no Instagram, no Facebook Os caras que Realmente não sabem como é que funciona Ah, esse cara aqui que é o inventor, né Tem uma conquista pra esse inventor aí Ah, olha lá Como é que chega lá Como é que é a conquista do inventor mesmo Ó Você fez o Vou dançar É, nunca duvido da capacidade do tiozão Em rede social Vale lembrar que quando a gente fala tiozão É mais velho até do que eu Eu sou tiozão de criança ainda Não sou tiozão de adulto Tem os tiozão que são tiozão até de adulto Tem os raus E aí O que é isso? Como é que eu vou fazer o Inventor dançar alguma ideia? É o contrário É o contrário Aí, ó, ele dançando aí Aí, ó, ele dançando aí Aí, ó, ele dançando aí Isso aqui é uma trombeta, rapaziada Tem uma conquista E é... Tocar a trombeta Gigante Talvez você já tocasse essa música toda aqui, vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cansei Tem uma conquista de tocar trombeta, hein Ah, não, trompa Uma trompa gigante Ah O que é uma trompa gigante? Eu acho que é verdade mesmo Esses caras são os mais fáceis de tomar golpe Tá pra carregar aqui E aí 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 Nem testei o jogo que lançou ontem Ó, aquele indivisível lá Indivisível Parece ser legal, hein O que gosta de jogo de plataforma Ele parece ser bom É RPG, né E agora Eu fui lá em cima Ó, aquele pássaro que eu vi lá Ah Por isso que ele falou em voar Deixa eu ver só a direção que tava aquele pássaro Eu não sei se eu vou poder ir onde eu quiser aqui Ah, o gurizinho O gurizinho Ó, esse pássaro aqui, ó Tem uma conquista que é Que é juntar os dois pombinhos Nossa, ó Reunir os dois pombinhos Esse Eu acho que eu consigo espantar o... E agora Nossa, o pássaro ficou lá pra trás, velho Dois minutos de fila Nossa, que bosta, velho Se era lá atrás da conquista, já era Rapaz, o moreno tá ignorante, né, cara Que é isso, moreno Você não é assim Tem a cama morena Pula pra reiniciar Dava pra ter ido pro lado ali? Eu acho que eu tenho que vir bem pro lado, né Deixa eu ver se eu consigo Já vou puxar pro lado ali pra ver Não, ele não vai pro lado Deixa ele bater Será que vai ser depois? Nem como, cara Será que tem a ver com o vento? Tem como espantar ele Com a luz? Ah Quase que eu perdi Eu não sabia que tinha zoom Resolvido E o que que é trompa da... É... O que que é uma trompa? Eu tenho que subir O que que é uma trompa? Eu tenho que tocar uma trompa 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 Tem que tomar cuidado com isso aqui agora Aí ferrou que sabe Tem que tomar cuidado com isso Tem que tomar cuidado com isso Tem que tomar cuidado com isso Sério? Ah Ele tá traduzido pra português berno? Dali Dali? Pra falar em Dali eu tenho que pegar um pãozinho Tá batendo uma fome de leve Dali eu tenho que pegar um pãozinho E aí Dali eu tenho que pegar um pãozinho Pãozinho Que forte Pensa num gurizinho forte Olha aí Bicho forte Tá louco O jogo até crash É que o nome do jogo é indivisível Aí se tu dividir ele crash Não pode dividir Dividir ou crashou o jogo Caralho Caralho Não tenho feito isso Eu não sei se tem outro Cara Descer Eu acho que não Não tenho que pegar um pãozinho Não tem um pãozinho Tem um pãozinho Tem um pãozinho Caraca, isso aqui era no pulso de alguém, ó, essa parada ali. E depois que crashou o jogo, ele ainda... Achou... Mas se diz, o tempo de espera ainda continuou curto ou aumentou daí? Dois minutos. Qualquer jogo, sabe? Chegou a testar outro jogo pra ver se... O céu aumenta? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Volta, volta Relaxe, relaxe Ó a corujinha Dá a carona pra nós A pôr ... Fala 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 Caramba... Deu ruim pra Corujinha... Que pena hein Pena velho Pena velho Caralho, tem umas partes tristes hein Minuto de silencio Vai quebrar essa ponte Não quebrou Ó a pena O cara deixou a pena pra trás velho Apenas 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 Vamos ver os itens novos. É, eu botei o Bunny do Lula Free Fire. Caraca, olha o tamanho dos bichos. Pelo visto, eu vou ter que fugir do... Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire. Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire. Você entendeu? Eu era o último da squad que estava viva, porra. Você me ligou, caralho. O bicho vai me seguir, né? Acho que o bicho tem tanta carne ali. Peraí, peraí. Pô, isso aqui merece um... Procurem... Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire. Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire. Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando, né? Onde é que tu mora mesmo, CXC? No Nordeste? Caraca, olha o pezinho, vamos fazer uma cosquinha aqui Caralho Nossa senhora Nossa, velho Caraca, essa parte aqui tá sinistrana, sinistraça mesmo Petrolina? Já ouvi falar Já ouvi falar de Petrolina Petrolina é massa, hein, velho Dragon's Dog amanhã, com certeza, ô Fernandão Hoje foi uma exceção pra jogar este clássico aqui Remakezado Mas voltamos ao normal amanhã Eu acho que eu vou dar uma pegada no Dragon's Dogma de tarde Vocês conseguem assistir de tarde? Caraca, olha só que foda, velho Vocês conseguem assistir live de tarde também? Ah! 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 Caraca 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 A live de tarde, eu ia tentar meter um Dead Island 2, mas vamos ver, vamos ver. Deu uma travada na live? Amanhã acho que eu vou meter uma live de tarde então, rapaziada, talvez eu comece cada vez mais a ligar para esse horário finalzinho da tarde, para conseguir organizar bem as paradas. A live de tarde então, rapaziada. Nossa! Bicho, cortou a própria perna, velho. Que loucura. Tinha essas paradas no original também ou CXC? Tudo é possível. Aqui, ó. Os dois lá embaixo. Isso aqui já vai ser minha Thumb, a minha Thumb nova já vai ser isso aqui. Só voltava a foto, né? Que gráficos. Eu acho que vou ter que tirar uma foto com o meu celular e fazer, porque a webcam aqui ela é boa, mas não é boa, né? Ó, uma bestia. Caraca, vou ter que dar uma flechada na testa do cara, é isso mesmo? Olha só. Olha aqui. Animal isso aqui. Olha aqui. Tata! Preparar... Peraí... ... ... ... ... ... ... ... Agora vamo ver se grava Eu nunca sei como é que grava Acho que umas duas horas termina o jogo Tô de cara, o jogo tá... Muitas imagens Agora eu tenho que ir pra cá Ou tenho que ir pra lá Eu derrubei o cara lá, né? Eu acho que é pra lá Mas antes então vamos dar um bisu aqui Ah, a tromba aqui, ó Nossa, quase que eu deixo passar a tromba Botar a boca na tromba, lá é ele Ah... Botar a boca na tromba aí também Parabéns Gênio Aqui, ó, aprende com o mestre Vai, agora é tu Parabéns É, duas horas então eu tô bem atrasado porque... Falavam em quatro horas pra completar Lógico que eu tô indo, né, naquela... Tirar foto, tirar print E olha, conversa E olha, conversa Contou no sistema ruchador E com... E... Termino de jogos Se eu tivesse Estivesse no sistema ruchador Pode ser que... Pode ser que eu já estivesse mais... E que eu não entendi... E que eu não entendi... Cadê o moleque? Cadê o moleque? Ah, tá ali ele... Ah, tá, eu não tava conseguindo ir porque ele não tava ainda É isso? Nossa... Vai dar merda isso Caraca, os bichos Nossa pegadinha Nossa pegadinha Aqui vai limpar Aqui vai limpar Ah... Ah, e a morena do Oliden, cara Ah... 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 Afi... Iassabi Como salvar ela Ah... 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 Eu só não entendi... Pera aí, deixa eu dar uma pausada aqui Eu só não entendi se os caras são grandes Ou se os caras são pequenos Porque eles eram Tava tudo gigante E agora parece que eles ficaram pequenos de novo Peraí rapidão Obrigado Peraí galera Acho que eu vou aproveitar até pegar o meu pãozinho ali Vou aproveitar e pegar um pãozinho ali Rapidinho Responder uma mensagem aqui Vou aproveitar e pegar um pão ali Deixa despausado aqui só pra dar um Já volto Vou aproveitar e pegar um pãozinho ali E nós vamos fazer o meu pãozinho ali E vamos fazer o meu pãozinho ali A gente vai ver o meu pãozinho ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bora. Tchau. 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 E no que isso? Eu tenho que passar correndo ali. Será que o molequinho passa mais despercebido? Ah, tá. Um eu chamo a atenção. Deixa eu ver. Tem sim, tem sim. Ali ó, modo cooperativo. Eu só não sei se tem crossplay, teria que dar uma pesquisada, hein? Ah. Os caras vão ter medo, é? Que ridícula. Ué, mas qual que é o le... Ah. Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Será que eles me matam? Os caras estão no carnaval ainda. Lembrei da Shelly vendendo menstruação. Aquela Shelly é do bocão lá? A guria do bocão lá? Essa guria, o engraçado dessa guria é que ela, se for né, é que ela fazia uns vídeos zoando e a galera levava a sério velho. Ela fazia uns vídeos de zoeira assim, de negócio de política. Ele vai me atacar mesmo, será? Vai. Como é que será que eu faço para ele não me atacar? Olha, ele passou aqui em baixo agora. Vai vir ele. Eu conheci. Eu conheci ela por causa desses vídeos que ela... Por causa desses vídeos que ela gravava. Na época eu fiquei meio assim, caraca velho. Eu pensei, cara, não é possível. Daí eu fui investigar aí que eu descobri que era zoeira. Dela. Eu ainda não entendi como é que faz para saber onde ele vai atacar. Eu vi que aparece uma parada na água ali. Ela está por aqui de novo. Eu vi que aparece uma parada na água ali. Eu vi que eles não estão aqui tão rápido. Eu vi. Quando? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Sem sombra de dúvidas. Tem uma que parece estar em cima. Aqui. Será que é só mais esse? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Caraca, caraca. Morreu, morreu trabalhando aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Desculpa, pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará. É que eu acho que já deve ter passado alguma, já. Ó! Você praticou o canto. Ah! Então eu acho que não deve ter conquista eu pegar todas essas cadeiras aqui. Deixa eu ver. Você mostrou o seu irmão menor como se faz. Isso aqui eu acho que devia ser lá no... Ah, mas tá escrito o último jogo. Então deve ser pro final. Faça um desejo. Você faz a cabeça de alguém girar. Boa, o líder já tá apaixonado, tu viu? O Oliden é moreno aqui, ó. Ó, ele se aproveitando pra encostar nela aqui, ó. É muito espertinho, né, Oliden? Se aproveitando. Ó, se aproveitando. Ó, tá. Aqui, ó. Ó. Olha como o Oliden faz pose, ó. Pra se mostrar pra... Pra moreno, ó. Ele vai pra trás e volta. É brincadeira, né? Cadê esse Olidenzão? Cadê esse Olidenzão? Cadê esse Olidenzão? E o irmão do Olidenzão tá com ciúme também. E o irmão do Olidenzão tá com ciúme também. E tá pronta. E o irmão do Olidenzão tá com ciúme também. O irmão do Olidenzão tá com ciúme. Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Agora tem uma parada. Ei, tá aí. Se... Ah, peraí. Será que tinha a cabeça de alguém ali pra eu tacar no catapulto? Não. Se tinha Porque o nome da conquista é Gire-me Você faz a cabeça de alguém girar demais Ah não Deve ser não O líder em Beto Carreira Joga o irmão do líder na catapulta Ah então Eu tô curioso com essa conquista de Virar alguém Eu acho que não deve ser uma conquista que perde Deve ser uma conquista que rola naturalmente Peraí, peraí O que é isso aqui? É, ali mesmo Ah legal Parabéns Não é teu aniversário Mas você tá de Aí o Oliden se apaixona Aí o Oliden Ih, ó quem tá vindo ali Palhaçada Lá vai ela Lá vai ela Lá vai ela E aí Mãe ela E aí E aí Corre malandro, o bicho tá puto Olha o tamanho dos pezinhos dele Vai querer cuspir no poço de novo, não? Agora o Olindiza vai co... Errou Nossa, meu dedo tá escorregando aqui Quebra ponte Ué, ele ficou pendurado, será? Ih, Olindem Ah, eu tenho uma ideia pro Olindemzão agora Ele convidar a Morena pra fazer cosplay Do Brothers Aí pra o cosplay ficar direitinho Oh, a mulher é forte Ele tá apaixonado, deixa ele... Ela vai trancar eles Não Dá pra voltar, não? Vai ter alguma coisa ali em cima, invisível lá Ó, eu matei aquilo É, já ganhou um beijinho Já perdeu o foco já É isso que eu falo, velho Cara, o Olindemzão já perdeu o foco Era pra ir pra um lado Ó, brincadeira Não acredito que a gatinha do Olindem é uma aranha, velho Era tão bonitinha, velho Virou uma aranha Ó, Olindem Olindem não tá aí, mas fica ali som Quando tu pensa que a Morena é uma coisa, a Morena é uma aranha Ela só quer te acorrentar através das teias dela Essa é a lição que fica Olindemzão Olha aí, ó, que bonitinha Com certeza ela não quer jogar Roblox Arranca, arranca Arranca, arranca Já foi aqui? Nossa, já matou Cadê meu... Nossa Senhora Tá, a luta é aqui mesmo, não tem o que fazer? Ah Toma Toma É, a Dona Aranha Daqui a pouco ela não vai conseguir mais subir na parede E eu tô só no Globo da Morde aqui, ó Toma Vai tentar ainda? Toma Toma Vai tentar ainda? Toma Toma Tem mais ainda? Tem mais ainda? Toma 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 E vazou Tava aqui de boa Que loucura meus amigos Oh e o colar lá não vai pegar? Nossa bicho Foi direto no coração essa pontada Foi direto no coração essa pontada Não dá pra pegar o colar Ah então aquele colar não era nada É tá aí eles sumam Quando tu se entrega muito Se entrega muito Aí a mulher pede uma chance Aparece de novo aí tu vai lá Como um bruxa Ela te dá uma pontada Ela arranca teu coração fora Ela explode teu coração Uma grande lição aí nesse jogo Oh aí Aí é brincadeira né Derreteu o sorvete ali agora Chegamos 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 Por causa de uma aranha Por causa de uma aranha velho Obrigado sei Depois eu vou Vou gravar um clipe aí Vou mandar pro líder Só vou Fazer um corte Bem naquele trecho Que a guria apareceu Aí começou o romance ali Que é a morena pra lá E a morena pra cá Morena pra tudo que é lado Lava e bota água Lava e traz água Já entendi o idioma O merda Eu tenho que baixar o volume Desse gi Esse gi Tá muito Tá assustador O negócio Acho que eu tenho que correr Caramba E uma música dos Racionais Que fala algo Tipo Ingrata Que te beija Te abraça Te mata Oh louco Qualquer coisa que eu sei Do Racionais É que o bagulho é louco E o processo é lento Ué Agora o irmão Tá tendo Ih Cara Agora o irmão Do Olinen Que vai ter que resolver O problema ali Enquanto o Olinen Tá lá Não liga mais pra mim Quando eu estiver jogando Free Fire Não liga mais pra mim Quando eu estiver jogando Free Fire Você entendeu Eu era o último Da squad Que estava vivo Você me ligou Caralho É complicado Acabou Acabou com o squad Doente de amor Daí ele vai salvar o irmão E o pai já era Será que é mais ou menos isso? Será que eu vou ter que fazer Uma escolha agora? Aqui não sou eu Que estou controlando Não Já morreu Naya? Naya Cadê você Naya Ih Já era Naya Joga água Joga água Nele Joga na ferida Aqui ele vai tomar Tão Joga na ferida Joga lá Joga lá Joga lá Joga lá Joga lá Joga lá Olha, tosse de cachorra. Oliden! Tu vê, né? O pai doente. Oliden no meio do caminho. Encontrou a morena e esqueceu até do pai, cara. É o Ghost? Ah não, ele voltou mesmo. Deixa eu ver. Parece que ele se levantou com o olho roxo mesmo. Não, ele tá morto mesmo. Caramba. Caraca, história tristinha, rapaziada. Porra. Aí é sacanagem. Será que o Naya foi de base mesmo? Não é possível, cara. Naya foi de base por causa de mulher. As morenas estragam a nossa vida, velho. E eu acho que vou ficar sem duas conquistas, rapaziada. Três, né? Ah, e se faça um desejo. Deve ter a ver com o que tá rolando aqui. Fazer a cabeça de alguém girar, ele já deve ter ido. E se mostrou, o irmão, como se faz, deve ser lá no início. E ó, tá triste, coitado. Levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta. Manda rápido. Só desmaiou por causa do veneno, né? Aquela flechada no coração lá. Já deve ter estancado já. Como é que tu vai levar ele pra lá, bicho? E ó... Tá vivo, tá se levantando ali. Ah, deve ter um outro lugar pra levar ele aqui. Volta ele. Vamos olhar em volta, vamos olhar em volta. Eu não vou enterrar ele, não. Não vou enterrar ele. Jogar ele na água, na água benta ali. Ah, aqui é o final. Acho que tem que enterrar ele mesmo. Tem um caminho pra esquerda ali. Tipo isso. Vamos ver se não tem nada aqui na esquerda. É por isso que um jogo que as pessoas terminam em três horas eu demoro... Cinco. É, vou ter que jogar ele no buraco mesmo. Dá pra ele lá. Mas então eu vou enterrar ele de frente. Dá pra levar ele de frente pra lá? Ah, ele só mexe pra trás. As pessoas ficam se perguntando... Cara, como é que um jogo de cinco horas e três horas você terminou em seis? É eu passeando com o corpo do... Irmão aqui do Jonas Brothers aqui. Ué, por que que tá demorando tanto esse... Ei, ei, ei... Fuguei... É cinco minutos só, velho. Quanto tempo faz que tu... Pediu aquela outra lá. Pula Free Fire... T6... Ah, falta um minuto. Tá aí agora. Pô, joga água de novo nele só pra testar, pô. Não, 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 não. Não é possível, cara. Não é possível. Pô, bicho, vai enterrar mesmo? Não. Não. Não é possível, cara. É isso mesmo? Tem que enterrar o bicho? Tô esperando ele acordar, cara. Tô esperando ele acordar, cara. Caraca, mano. Agora eu vou jogar a última apasada ali por cima. Não. Dá pra subir de novo aí, rapaziada? Ah... Então vamos jogar as últimas... As últimas pás de areia aí. Pás que são mãos. Vou abrir mão mais novo ali. Não vai... Nossa, velho. Não vai rolar nem aquela lágrima, mano. Por cima. Não vai rolar nem aquela lágrima, mano. Não vai rolar nem aquela lágrima. E olha. O Olidenzão Coruja É isso? A gente agora vai Eu devo ter feito alguma coisa errada Ah, não é possível Que o bicho morreu mesmo, velho Estou triste O bicho morreu mesmo O nome do jogo é Brothers E só um brother sobreviveu Não vou me conformar com isso Deixa eu ver o que está rolando com o Ei, ei Caramba Ainda tem jogo 720 Ah, está errado Está errado mesmo Estava 720 Segundos Já arrumei Mas se bem que eu acho que 720 segundos É até boom Ah, nunca vamos te esquecer Oliden Lembra do dia que ensinei a cantada Ele nem conseguiu nem testar a cantada Ele se encantou tanto na morena ali Ficou cura, né, gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não Nossa, pior que eu acho que tinha coisa lá pra trás Será que eu pedi alguma coisa lá pra trás? Ih, agora ele aprendeu a nadar então? Não, 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 não Você não é meu O Oliden está vivo dentro do seu irmão Ele meteu um Watanabe aí Watanabe aí Pronto Já aprendeu a nadar Ele virou Oliden Watanabe Ah, eu tô aqui de volta Watanabe aí E agora dá pra ir lá embaixo Tem que ir aqui Vou voltar lá embaixo Se eu voltar lá e não funcionar a alavanca e... Os pêsames daí Watanabe aí, bora Bora, bora O Watanabe aí pula Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Porra Ah Eu cheguei na casa já Será Será que tem alguma coisa naquele outro caminho? Será que tem alguma coisa naquele outro caminho? Será que tem alguma coisa naquele outro caminho? Ah, pera aí Olha, ele não quer, ele não quer nada Olha, ele não quer, ele não quer nada Ele só quer ir pra casa, então Se tinha alguma coisa eu perdi agora Ah 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 Eu perdi as conquistas, então, rapaziada. Queria que faça uma segunda play só para resolver o problema das conquistas. Bota a nabem. Acabou o Otanabe. Caraca, que história, hein, meu? A Megera simplesmente levou o Liden. Bem fácil, cara. Bota a nabem. 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 Is Not Found Será que é a mesma conquista do anterior? É a mesma conquista Sabe o que falta aqui? Sou sua irmã com paz, faça um desejo Que a cabeça de alguém gira Não Não, pior é que essas conquistas que eu não fiz Não tem no anterior Cara, estrela cadente eu não vi Jogaria ele de novo Jogaria só porque faltam três conquistas Eu gostei, cara Pô, jogo nota dez Conteúdo bônus Só que Entendi essa conquista Vamos ver se tem desenho aqui Meu irmão com paz Ah, então era Eu acho que eu tinha que acertar aquela cesta lá Tela cadente eu não Estrela cadente E a cabeça girar é aquela Ah, porra, aí sim Dá uma olhada se eu consigo terminar hoje as conquistas Vocês fazem ideia do que que é? Bateia um que é na ovelha Bateia um que é na ovelha Vamos ver se eu consigo ver o negócio da estrela cadente Eu queria pular isso aqui na real Caramba, quase derrubei o prato aí Vamos ver se eu consigo descobrir o que que é O que são as conquistas Porque deixar três conquistas num jogo tão curto não vale a pena Essa estrela cadente pode ser naquela parte do Pode ser na parte do Oliden lá Que ele foi de base Eu não reparei nenhum lugar que poderia ter uma parada de estrela cadente Opa Estrela cadente Tá, tem um que é da bola Tem um que mostra uma bola E tem um outro que mostra uma ovelha Esses dois são nesse capítulo Beleza, beleza CXC Obrigadão aí, tamo chum Bom descanso aí Eu vou fazer mais umas horinhas aí pra ver se eu consigo Vamos ver se eu descubro o que que é o da estrela O que é o da estrela? 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 Será que tem alguém que já fez alguma coisa sobre aqui, vamos ver O remake ta sem pagina Ah tem um, já tem um guia aqui Ahn, one last game, é isso? Oh caramba Last game One last game é no inicio? É bola de basquete mesmo Ahn, porra era fácil? Estrela cadente Ó, estrela cadente, capítulo 3 Eu não tinha visto essa parada aqui também Tá, estrela cadente Tchau 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 O que é isso? 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 Então vamos dar um tapa na bunda do cara aqui. Vamos! Agora é só a ovelha tomar um vinhozinho aqui, fica muito louco. Nossa, agora é aquela parte do cachorro. Essa parte do cachorro aqui, eu fiquei um tempo, eu acho que o gurisão é mais rápido, primeiro tem que ser o cara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Será que dá tempo? O que é isso? O que é isso? Agora falta mais a conquista da ovelha que eu já fiz boa parte delas e... E a conquista da estrela cadente que era uma parada que eu não tinha visto... Uma estátua que passou despercebida... O que é isso? É aqui mesmo... Aqui já tem outra conquista... E é pegar o bichinho lá... Aí eu tenho que girar o... Girar o bichinho... Será que pode ser aqui? Ah... Pode ser em qualquer lugar... É só girar mesmo... Coitado... Tá... Vamos... Vamos para o último... Capítulo 3... Capítulo 3... É uma estátua... É... 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 Vá-te embora Eu não vi a estátua mesmo Eu não vi a estátua Eu não vi a estátua mesmo Olha a estátua ali, eu nem vi Olha a estátua Ah, é o gurizinho. Ah, agora deu. Tem que ser o molequinho. E aí, JPzão, Santana estragou a graça. Cara, acontece, acontece muito. Deu olhar e... Mas alguém vai se assustar, não tenha dúvida. Eu não me assustei, mas alguém vai se assustar em algum momento. Então é isso, rapaziada. Fechamos aí mais um jogo. Ainda deu pra fazer o 1000G. Ficaram faltando só três conquistas. Tá feito o 1000G. Ok. Vai estar jogo mesmo. Gostei. Uma experiência rápida. Jogo indie do jeito que eu gosto mesmo. Sem delongas. Vai estar jogo mesmo. Amanhã, então... A gente volta com o... Dragão's Dogma, né? E os vídeos diários. Amanhã é o dia do... Amanhã é o dia da nossa série de... Trens in World, beleza? Venha, então. Trens in World. Final de semana vai trazer o quê? Eu acho que vai ser... É o Insurgence, né? Eu tava combinando com... Marco Bruda lá de jogar Insurgence. E o Dead Island, né? Tentar terminar o Dead Island. Final de semana é Dead Island. Tentar terminar o Dead Island no final de semana. E jogar um pouquinho do Insurgence também. A princípio vai ser isso, rapaziada. Tá, e se até a Giovanna... Se a Giovanna quiser jogar... A última vez... Eu joguei um pouco com o... O CXC, se a Giovanna quiser jogar também. Se a gente fecha 3, se o JP também quiser jogar. Eu não sei se é 2 ou 3 ali, o... Dead Island. Se é 3 ou se dá pra... 4 também. É de 2 a 3, ó. Ah, vamos ver como é que ficou o pau hoje aqui. Saiu a atualização hoje. Eu tenho o pau hoje pra terminar também, mas tá difícil, cara. Se a atualização estiver boa, é mais um jogo que dá pra... Botar em... Dá pra encaixar aí no final de semana. Vamos ver se ele tá bom. Se tá bom os carregamentos. Vamos ver se não corrompeu meu save. Pra mim, falta só a última torre, né? Dá pra jogar mais de um. É? Dá, pô? Dá pra jogar 3. Eu joguei com o JP... Com o... Com o... Com o CXC. Final de semana passada. Joguei um pouquinho, fiz uma livezinha ali. Aí teve que sair, mas é... Parece... É... Parece não. É bem divertido mesmo. Então, vamos dar uma olhada nos carregamentos. Se melhoraram. Nossa, tá lento, hein? O que aconteceu aqui, meu Deus? Vai começar a dropar os caras tudo aqui, será? Cadê a galera dessa... Aí, ó. Eu nem lembro como é que joga. A princípio, eu não tô percebendo nenhuma diferença e o carregamento não tá melhor. Tá pior até, olha lá. Tá uma bosta. Então... Cara, eu não entendo. Então é problema de otimização mesmo, porque... Se a gente tá na mesma versão do PC agora... Olha, nem aqui carregou. É, eu nem vou olhar mais, não. Era só pra saber se tinha melhorado esse carregamento aí. Pelo visto, não. Pelo visto, até piorou. Tá tudo certo. Deixa eu ver se tem alguma opção gráfica, de repente, aqui. Ah, ele ativou o desfoque de movimento. Era pra estar desativado. É. Uma bóstia. Jogo divertido, mas muito mal otimizado ainda. Então... Não vamos ter ainda... Não vamos ter... Vamos ter... Powered. Jogo... Jogo bom pra jogar é o Hawkeye. O Hawkeye tá bem legal mesmo. No... Tá bem massa mesmo. Qual é... O que veio nessa atualização é tudo atualização de qualidade de vida, que eles chamam, né? Melhorar desempenho, segundo eles. Mas não melhorou nada, a princípio. Beleza, Beleza Nohan. Salve, salve. Então é isso, rapaziada. Terminamos aí o nosso Brothers. Baita jogo mesmo. Recomendo, rapaziada. Recomendo mesmo. Quem não jogou o primeiro, joga esse aqui. Primeiro, o que eu digo, a versão original, né? Joga esse aqui que tá bem legal mesmo, hein? Pode jogar. Joguinho aprovado pelo Santanão. Jogo rápido, né? Eu acho que pode ser que valha mais a pena... Esperar a promoção, né? Esperar uma promoçãozinha. Jogar mais barato, porque... É, um jogo de 60 reais pra 5 horas, no meu caso aqui. Demorei 5 horas pra terminar. E vai de cada um. Beleza, rapaziada. Então amanhã estaremos aí. Amanhã com o Dragon's Dogma. Eu tava combinando com a galera. Eu acho que eu vou começar a live às 4 horas. Às 4 horas eu já vou começar a live. Eu consigo terminar mais cedo e dá pra gravar um vídeo. Final de semana dá pra jogar um Hawkeye também. Que é outro jogo que é muito legal de jogar... Pop. Jogar com a galera, hein? Dá pra gente jogar também. Fechou, grisada. Então, aí, boa noite pra vocês. Bom descanso aí. Deus abençoe. Amanhã tem vídeo e amanhã tem live. Grande abraço a todos. Valeu. Fui! Tchau, tchau.